Diga Quirajá, Quirajá, Quirajá Pra onde o sol veja você, você veja-me só Marajó, Marajó Qualquer outro lugar comum, outro lugar qualquer Guaporé, Guaporé Qualquer outro lugar ao sol, outro lugar ao sul Céu azul, céu azul Onde haja sol, meu corpo e luz junto ao seu corpo Vamos fugir Give me love Pra outro lugar, baby Give me love Vamos fugir Give me love Diga Quirajá, Quirajá Pra onde o sol veja você, você veja-me só Marajó, Marajó Qualquer outro lugar comum, outro lugar qualquer Guaporé, Guaporé